Salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui a rapaziada está utilizando a Sniper GRs 20mm, que é uma snipe que eu não vejo que está sendo utilizado com tanta frequência aqui no COD Mobile. Bom, vamos passar para o loadout para vocês, que o loadout dela está bem diferenciado e tá bom, tá daorinho o loadout dela. Bom rapaziada, a loadout que eu estou utilizando com ela é esse loadout aqui, e bom, diferenciado já rapaziada, eu estou usando o compensador RTC, que mano, ajuda muito, tá rapaziada. E antes de você, tira o laser, tá? Esquece esse laser, esse laser, por mais que seja bom, no modo LD é horrível, tá? Estou usando o compensador RTC, que mano, está ajudando muito, está sendo muito melhor do que o Super Super Monolítico, tá rapaziada, 10 vezes. Por mais que o Super Super Monolítico não deixa ela tecar e é uma arma que não teca, o compensador RTC mano, te dá uma vantagem extrema. Se você levar uma rajadinha, a semelha não treme, a retícula também não treme, então isso aqui é uma vantagem extrema para você, tá rapaziada. Então, é isso tá rapaziada, esse aqui é o loadout que eu estou utilizando, tamo junto, é nóis, falou, fica pro vídeo e fui. Pedal to the gas, shawty, I've been livin' fast. La, la, she hella bad, I'ma hit it one, shawty, I won't hit it back, through the dash. New Balenciaga, got a bag, get it back. Pedal to the gas, shawty, I've been livin' fast. Yeah, she me, what you want, what we doin'? Pull up with a coupe, no roof, just to do it. She only top cash, cause she know I speak fluent. The devil in the dress, shawty, I can see through it. She know I'm a rock star, but I know she a diva. She only send me black hearts, but she always on her knees. La, la, she hella bad, I'ma hit it one, shawty, I won't hit it back, through the dash. New Balenciaga, got a bag, get it back. Pedal to the gas, shawty, I've been livin' fast. La, la, she hella bad, I'ma hit it one, shawty, I won't hit it back, through the dash. New Balenciaga, got a bag, get it back. Pedal to the gas, shawty, I've been livin' fast. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau